e aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta em pessoal olha só essa casa pessoal isso aqui é um casarão e essa casa pessoal ela foi construída na década de 70 pessoal década de 70 é uma casa muito antiga ó é uma casa aí muito antiga mesmo estamos na área rural da cidade de ribeirão preto estado de são paulo eu só essa casa ela tem uma história tá eu vou contar para vocês a história desse local então para você que não me conhece meu nome é Marcos Rony e a TV Pardal posta vídeos aí todos os dias de locais antigos abandonados com histórias que o povo conta em essa casa aqui como falei para vocês ela foi construída aí na década de 70 e o local aqui pessoal na década de 70 era uma área rural aqui segundo o que me passaram aqui era só mato e o proprietário né a família que entrou aqui eles tiveram que derrubar o mato né para poder construir a casa né esse casarão aqui de sede e depois com o tempo eles transformaram isso aqui tudo em cafezais olha só o corredor dessa casa pessoal uma casa muito grande tá o fazendeiro aqui ele tinha a esposa dele e ele constituiu a família dele aqui com três filhos mas segundo o que me passaram tá segundo a história que contam aqui desse casarão pessoal esse senhor quando ele chegou aqui na década de 70 ele tinha mais ou menos aí uns 40 anos de idade e ele quando ele entrou aqui nessa mata né para poder construir essas terras aqui e derrubar as matas para fazer a casa segundo o que me passaram ele fez um pacto né ele fez um pacto com o diabo né segundo o que o povo fala né olha só pessoal aqui uma ossada ó uma ossada aqui dentro do banheiro segundo o que me falaram ele 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 tinha uma garrafa e dentro dessa garrafa tinha uma imagem de um um bode um bodinho preto chifrudo né dentro dessa garrafa o pessoal fala que e aquilo ali era o que dava o poder a ele né dele conseguir tudo o que ele sempre quis né terra riqueza tudo e enquanto ele tivesse aquela garrafa em poder dele ele não morreria ele estaria vivo com o passar dos anos ele foi ficando velho a esposa faleceu os filhos ficaram velhos também os filhos acabou falecendo não tão velhos mas acabou falecendo parece que tinha uma maldição por trás do que ele conquistou né ele tinha riqueza mas a família dele foi embora os filhos não se casaram ele não teve netos perdeu a esposa perdeu os três filhos e ele já com quase 90 anos de idade sozinho nessa casa ele não ficava doente era uma pessoa que tinha muita saúde mas o povo em volta dele né o povo que ele gostava os familiares todos eles faleciam pessoal era como se fosse aí uma maldição ele pegou e chamou o seu administrador o seu empregado de confiança e ele pediu para o empregado quebrar a garrafa pois só assim ele poderia quebrar o pacto que ele fez e seguir a vida né tipo morrer em paz pois se não ele não morreria segundo o que me passaram segundo a história do local histórias que o povo conta esse empregado ele quebrou a garrafa né levou a garrafa no no meio da mata quebrou seis meses depois o patrão faleceu como o patrão não tinha herdeiros esse local ficou abandonado o pessoal das redondezas invadiram aqui a fazenda e hoje o casarão ainda está aqui por trás de cada parede uma lembrança olha só esse banheiro dá uma olhada pessoal ó tem um banheiro vamos ver aqui ó mais um banheiro aqui esse daqui já é maior olha só ninhos aqui de passarinhos um local muito bonito e infelizmente com essa história né uma história de riquezas de posses que no fim acabou em nada né pessoal no fim acabou desse jeito abandonado lá no fundo a gente vê uma mata antigamente aqui era tudo mato né hoje estamos aí no ano de 2023 e a casa o casarão está aqui olha só o estilo dessas janelas olha só olha mais um quarto aqui pessoal olha só lá fora grande pomar realmente um local fantástico um local aí que há muito tempo eu não vejo um local desse olha só mais uma porta aqui ó pessoal comenta aí se você acredita nesse tipo de história tá uma história que aconteceu aí há muito tempo né mais uma história aí que o povo conta comenta aí pra mim se você acredita aí nesse relato se você acha que realmente é verdade se esse homem fez realmente um pacto aí pra poder ter a sua riqueza pra poder conquistar aí tudo que ele tinha né e o que chama atenção né pessoal é que ele não teve herdeiros né tipo os filhos não se casaram os filhos não tiveram filhos para que pudesse tocar né a fazenda pra frente eu vou mostrar pra vocês agora lá a parte de fora eu vou mostrar essa parte aqui de trás pra vocês verem que lugar bonito né que lugar fantástico realmente uma casa grande local muito gostoso se você chegou até aqui e não é inscrito eu peço que você se inscreva se possível deixa aí um comentário e compartilha o vídeo lembrando vocês que todos os dias às 7h15 da noite tem vídeos novos aqui na TV Pardal deixa eu ver o que é isso aqui uma pequena varandinha olha só aqui uma churrasqueira uma churrasqueira diferenciada realmente um casarão muito grande um casarão que restou apenas as lembranças aí do pessoal que conheceu o local né o pessoal que conheceu aqui a história olha só olha só esse pomar pessoal ó um grande pomar aqui lá embaixo mais uma mata um local fantástico quero deixar aqui um abraço um agradecimento a cada um de vocês que me acompanha que me segue lembrando vocês que todos os dias às sete e quinze da noite vídeos novos aqui na TV Pardal seu canal que mostra casas abandonadas e que conta histórias do local histórias que o povo conta vou finalizando o vídeo aqui um abraço e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo de locais antigos abandonados de locais Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aí imagens aéreas aqui do local E a casa é uma casa grande, né? Olhando assim por cima, ela parece ser maior ainda, pessoal, ó Telhas francesas E essa vegetação, essas árvores já tá quase encobrindo a casa, né? Bom, vocês já devem ter visto como a casa é por dentro, né? Agora tá vendo aí imagens de cima Treme um pouquinho por causa do vento, o meu drone é muito pequeno, né? Ele é bem amador, não tem nada de profissional É apenas aí pra fazer um pouquinho de imagem aí Ele não sobe muito alto, apenas uns 8 metros mais ou menos Mas futuramente aí a gente, vamos ver se a gente consegue adquirir Um drone aí profissional pra gente poder levantar mais Mostrar melhor a área em volta, né? E a casa, realmente, uma casa grande, né? Com a história aí que vocês já viram Ó, ali tá o Luciano O Luciano tá filmando aí também A história dessa casa realmente chamou bastante atenção, né, pessoal? Como falo pra vocês, histórias que o povo conta Existem inúmeras, né? Então, cada local que a gente vai Às vezes a gente se surpreende aí Pelo estilo das histórias Pessoal, vou tentar entrar com o drone dentro dessa casa Vamos ver se eu consigo, né? Pessoal, pra quem não me conhece Meu nome é Marcos Rony, tá? Você tá na TV Pardal aí Seu canal que mostra casas abandonadas E que conta histórias do local, hein? Histórias que o povo conta Vamos ver se eu entro aqui com o drone Vamos ver Opa Virar pra cá um pouquinho Passou Estamos dentro da casa Deixa eu entrar aqui no corredor Eu vou descer ele aqui dentro da casa É melhor por causa que não tem grama, né? Lá fora ele pode enroscar na grama Vamos virar, vamos virar Ó o Luciano ali dentro, ó Ó lá o Luciano O Luciano ficou assustado aí com o drone Provavelmente ele pensou que fosse Enxame de abelhas, pessoal Mas é isso aí Pessoal, um abraço E até amanhã No mesmo horário aí com mais um vídeo E mais uma casa abandonada Tchau, pessoal Deixa eu descer aqui o drone aqui agora Essa TV Pardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Essa TV Pardal Tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Lá tem os caras Que é chamado de louco Tem um baiano Ranca tudo Veja o que ele falou Ele garante E diz que viu saci No bisone Esse curi E até diz com o ator Essa TV Pardal Tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal